Vai começar a maior competição do automobilismo mundial. Pilotos e máquinas vão voar aqui no SBT. Um show de velocidade, a cada curva, a cada ultrapassagem, a cada pit stop, uma nova emoção. Fórmula Indy 95. Neste domingo, a partir das 3h15 da tarde, direto de Miami. Vamos acelerar juntos, só aqui. O SBT. Oferecimento, Brahma Shop, a número 1, em alegria. Quanto, na medida certa para suas roupas. Não tem segredo, mais fresquinho e gostoso é Tostines. Mitsubishi Motors, nada supera esta marca. Rainha System. E-Signal, bicarbonato de sódio, proteção que você sente.